Pessoal, demonstrando para vocês o MegaNave 2, que vem com o Junk Sonic 2 Vem comprar o Junk Sonic 2, mais a caixa Vinha também o isopor, com a tapa do isopor Vem comprar o Junk 2, manual do MegaNave 3, posto de sonho, carta de resposta, lista de assistência atualizada, esse do clube também, esse cartinho do clube, mega clube, certificado de garantia, a fonte com cabo RF, um controle só de 3 botões, console, MegaNave 2 E vocês vão ver também, no MegaNave 2, existe um modelo chamado Contro Unit Unit, que eu tenho ele também, esse Contro Unit, ele não tinha a entrada de RF, nem essa saída externa, ele só tinha alimentação e saída de vídeo, eles fizeram isso para baratear os custos, além disso ele não acompanhava o jogo, é como se fosse aquela versão Control Deck do Super Nintendo, então a Nintendo fez o Contro Unit, que vinha sem jogo, e só com cabo de saída de vídeo, e não vinha com LS, bem, mas essa era a versão, MegaNave 2, com sumo de 2 Até mais, e um abraço